Vocês ainda não tinham levantado capital, mais de 100 pits que vocês fizeram não deram certo. Como que estava o seu humor, seu ânimo naquela época? Olha, eu estava... era um período tenso, porque assim, já tinham sido dois anos, né, porque, querendo ou não, eu comecei a virtude quase oito meses depois de ter saído do meu último emprego. Então, eu já estava quase três anos sem salário. Para mim, aquilo já estava sendo um fator estressor muito grande, e, obviamente, depois que você aposta todo o patrimônio, porque eu vendi carro, peguei todo o meu fundo de garantia, todas as reservas financeiras que eu tinha, ao ir na empresa. Depois de dois anos e meio não deu certo, além de quebrada, tipo, o sonho estava indo para o ralo. Então, eu acho que era um período que eu estava muito sensível, que qualquer coisa que alguém falava comigo aflorava, literalmente, onde tinham ali, né, algumas dificuldades. E eu lembro que foi um período que era um período muito instável, porque a gente não tinha... Pô, será que só a gente está sonhando que isso aqui vai ser possível?